É a fonte do funk, ô mané! Safada! Mostra pro Fiat que hoje tu viu preparada Quica na pica, novinha safada Eu parei no barivante, vi ela em câmera Tem uns trago no verdinho, quero ver se tu aguenta Pare e senta, se concentra Quero ver se tu aguenta, pare e senta, se concentra Pare e senta, se concentra Quero ver se tu aguenta, pare e senta, se concentra Pare e senta, se concentra, quero ver se tu aguenta Quica na pica, novinha safada Quica na pica, novinha safada Mostra pro Fiat que hoje tu viu preparada Quica na pica, novinha safada 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 Mostra pro Fiat que hoje tu viu preparada Quica na pica, novinha safada 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 Mostra pro Fiat que hoje tu viu preparada Quica na pica, novinha safada Quica na pica, novinha safada Quero ver se tu aguenta, para e senta, se concentra Quica na pica, novinha safada Quica na pica, novinha safada Mostra pro Fiat que hoje tu viu preparada Quica na pica, novinha safada É a fonte do funk, ô mané